A nossa equipe de reportagens está aqui no Negão Autopeças e vamos falar para você aí que está acompanhando a programação da Record, você que precisa de peças aí da linha pesada, caminhonete, você encontra aqui no Negão Autopeças. Olha só, peças originais você encontra aqui com o melhor preço da cidade, qualidade no atendimento também. E olha só, uma novidade que está chegando aqui no Grupo Negão é que em breve o Negão Autocenter vai funcionar anexo aqui ao Negão Autopeças, localizado na rodovia Transamazônica com a 18ª rua. Então você que está precisando aí comprar peça de qualidade para a sua caminhonete, para o seu caminhão de diversas marcas, é só você vir aqui no Negão Autopeças. Aqui tem uma equipe especializada para realizar o seu atendimento e olha só, como eu falei anteriormente, peças originais com o melhor preço da cidade. E você que precisa comprar aí as peças para o seu veículo, carro de passeio, nós também indicamos para você o Negão Autocenter, localizado na rodovia Transamazônica com a 4ª rua do bairro Bela Vista. Lá você vai encontrar também aí a peça da linha leve e aí pneus para caminhão, caminhonete, carro também de passeio e você encontra tudo isso e muito mais lá no Negão Autocenter, localizado na rodovia Transamazônica. Então mais uma vez, faça um convite a você que está acompanhando a gente, venha aí para o Grupo Negão, você pode vir da linha pesada para o Negão Autopeças e para a linha leve Negão Autocenter, à sua disposição, a melhor de Itaituba. Legenda Adriana Zanotto